Essa parceria entre o SEBRAE e a CIPA Jovem está possibilitando para os 100 primeiros empresas que cadastraram o programa ter uma consultoria do cliente oculto, que vai analisar o atendimento desses 100 CNPJs e será de grande varia para esses CNPJs porque eles vão possibilitar aumentar suas vendas depois do feedback dos consultores do SEBRAE. Agora é uma questão que vocês perceberam que há essa necessidade devido ao número de comissantes que tem associados e a necessidade de oferecer um atendimento melhor para quem compra, seja online ou seja na loja física? Com certeza, eu acho que é uma dificuldade, um desafio de todas as empresas o atendimento ao cliente. Eu acho que a gente consegue ter uma empresa de sucesso quando a gente tem um atendimento de excelência. E muitas empresas, às vezes, têm dificuldade de entender aonde melhorar. E aí que vem esse programa junto ao SEBRAE e a CIPA para possibilitar isso aos associados da CIPA. A gente fala aqui com Pamela Dias, analista do SEBRAE. Então, é o programa que torna empresas de Pouso Alegre e associadas da CIPA mais digitais. Marcos, o que a gente precisa identificar como SEBRAE e a CIPA? Primeiro, a experiência do cliente. Então, por que os donos dos pequenos negócios estão tão no operacional e não no estratégico? Então, muitas vezes, é porque eles estão ali com processos que exigem deles atenção na questão do atendimento, do operacional. E a gente quer, primeiro, entender essa experiência do cliente no mundo online, no mundo físico. E aí, sim, a gente trazer algumas soluções para tornar essa empresa mais digital e mais competitiva no mercado. Então, a gente entende que, às vezes, algumas empresas não têm um WhatsApp Business, não têm uma boa gestão de estoque, não entendem muito bem ainda do mundo online. Então, a gente precisa entender, primeiro, no mundo físico, como estão as operações da empresa e, principalmente, o seu atendimento, para aí, sim, a gente torná-la digital e ela estar mais presente nos marketplace. É aquela coisa, né? Tem que concorrer com o que está aí, ao alcance da mão de cada cliente, comprador, que é a venda online. Isso mesmo. E se o empresário não está preparado, ele não consegue competir. Então, primeiro, a gente tem que achar os gargalos da empresa dele, capacitá-lo, prepará-lo através das consultorias, organizar a sua empresa, o atendimento, para aí, sim, sobrar mais sempre para a estratégia, ele conseguir competir com as grandes empresas. A gente fala que as grandes empresas são grandes navios, então, para elas tomarem algum rumo, demora um pouco, né, para poder virar o remo. Já a pequena empresa, ela é um barquinho. Na hora que ela tem uma estratégia que é eficiente, ela consegue fazer essa estratégia de forma muito mais eficaz, rápida e ter maiores retornos. O grupo Celinho, ele está há 39 anos no mercado, como loja física, e agora estamos partindo também para o mundo digital. É onde que a gente esbarra sempre em algumas melhorias que a gente precisa fazer, as coisas não vêm na velocidade que a gente, no começo, acha que vai vir, e é onde que a gente sempre está procurando aqui, a SIPA, o próprio SEBRAE, para poder melhorar o nosso e-commerce, melhorar as vendas em marketplace. Mas é aquela questão também, ao mesmo tempo que você está nesse online, tem as lojas físicas, né, e essa experiência de quem prefere ir à loja física precisa ser boa para quem vai lá. Exatamente. Hoje a gente tem o público, na verdade, o público para tudo, né, hoje o mundo está desse jeito, né, então tem gente que prefere compras online, mesmo sendo da cidade, ele prefere compras online, e tem gente que prefere o atendimento personalizado, um atendimento mais humano, né, um atendimento presencial. A gente sabe que a loja física é uma extensão do online. Primeiro o cliente, ele vai no online, saber se você oferta aquele produto, aquele serviço, olhar quem que é o empresário, quem que é a empresa, e se desperta o interesse, ele vai na loja física. Então ali, muitas vezes, é o fechamento da compra e é a segurança do cliente. Então a loja física, ela nunca vai acabar, e ela precisa existir como um ponto de apoio para esse consumidor. Essa parceria, vindo de uma ideia inédita aqui em Pozo Alegre, isso nunca aconteceu, esse programa, então o nosso objetivo é o quê? Fomentar o comércio, fazer o comerciante ganhar dinheiro. Essa parceria já está acontecendo, e a gente tem certeza que os frutos serão de grande valia para todo o comércio de Pozo Alegre e os empreendedores. Agora, o Guilherme já falou aí que são para 100 empreendedores nesse primeiro momento, mas o objetivo é crescer ainda mais, ter mais parcerias para oferecer para outras pessoas que não estão participando nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, a gente estipulou o número de 100, mas já, olha, ultrapassou, aí a gente não pôde chegar, aí nós vamos fazer uma segunda etapa. Agora, veja bem, nós estamos aqui falando de 1.700 associados, lógico que todos os associados não têm perfil para participar desse programa, mas a maioria sim. Então, aqueles que não são associados, procurem a associação, se associem para participar desse programa, que é apenas o primeiro passo. Isso daí a gente vai continuar realizando em parceria com o SEBRAE, em parceria com a CACIMPA Jovem. Enfim, vamos dar sequência em todo esse programa.